Música Vamos conhecer agora um pouco do território de identidade de Irecê. Um território de identidade é um conjunto de municípios reunidos por aspectos similares e com identidade cultural, sendo uma unidade de planejamento e execução de políticas públicas do Estado da Bahia. Localizado no centro-oeste baiano, entre a Chapada Diamantina e o Rio São Francisco, o território de Irecê é composto pelos municípios de América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentil do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí e Chique Chique. Irecê é a cidade polo que dá nome ao território, sendo o centro comercial e de serviços da região. A maior parte do território se situa na Bacia do São Francisco e uma pequena parte na Bacia do Paraguaçu. Aproximadamente 430 mil habitantes vivem em pequenos municípios, cujas principais atividades econômicas são a agropecuária, indústria e serviços. Os principais produtos agrícolas cultivados para fins comerciais são milho, mamona, sorgo, banana, algodão, pinha, oleícolas e o feijão. Irecê já foi conhecida como a capital do feijão até por volta dos anos 2000. Hoje, se destaca na produção de milho. As pequenas e médias propriedades somam 91,5% dos estabelecimentos dedicados à produção agrícola. São inúmeras iniciativas conformadas por famílias e coletivos de agricultores do território de Irecê, que estão difundindo a cultura dos produtos orgânicos e a produção de alimentos artesanais e caseiros saudáveis, como a Associação de Desenvolvimento Rural e Comunitários de Campo Largo em América Dourada, onde se destaca a produção de biscoitos sequílios saborizados. A Associação de Mulheres Flores do Semiárido em Barra do Mendes com a produção de avoador de beterraba. A Associação de Produtores Orgânicos da Agricultura Familiar em João Dourado produz geleia de acerola com pimenta, um sabor diferente. A cooperativa agropecuária mista regional de Irecê se destaca como unidade de produção de derivados de milho, com produtos não transgênicos como o flocão e o creme de milho, já bem conhecidos em todo o estado. O Molho de Tomate é o destaque da produção da Unidade Produtiva Familiar, o Quintal, em Barro Alto. Conheça mais e participe da dinâmica do seu território. Com planejamento, gestão e controle social das políticas públicas, se gera oportunidade, desenvolvimento, renda e um mundo melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto